Olá, tudo bem com você? No vídeo anterior, nós falamos sobre uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seminário da Perseu Abramo, que aconteceu ontem. Nesse vídeo, nós vamos falar da fala da ex-presidenta Dilma Rousseff. A ex-presidenta, que não cometeu crime algum, mas foi retirada do governo através de um golpe em 2016. E de lá para cá, o país está sendo desmontado. Por exemplo, a Petrobras, como já falamos, e a Dilma ratifica isso, está sendo esquartejada. Então nós precisamos comentar, mesmo porque, como também falamos no vídeo anterior, a chamada imprensa corporativa e comercial não vai falar sobre isso que a Dilma Rousseff falou. Então é importante que a gente fale aqui para vocês e vocês, se gostarem do vídeo, compartilhem com seus amigos, com suas amigas. Eu quero começar chacoalhando os trabalhadores, o povo brasileiro. É uma espécie de acorda Brasil, acorda trabalhador, acorda trabalhadora, acorda estudantes do país. Unir-vos, trabalhadores do campo, da cidade, em torno da defesa do país. O Bolsonaro e o Guedes, em nome do grande capital internacional, em nome do imperialismo estadunidense, está esquartejando a Petrobras. está desmontando o país. E não são apenas elementos criados do governo Lula e Dilma para cá. São projetos, conselhos, a empresa Petrobras que é de 53, a CLT que é lá de 43, tudo que se refere ao país e à classe trabalhadora está sendo destruído completamente. E os trabalhadores e trabalhadoras precisam mirar, mirem no exemplo do Chile. O povo chileno está na rua e vai sair agora uma nova Constituição. O povo chileno vai enterrar a Constituição chilena atual, que é da época da ditadura Pinochet. Mirem no exemplo do povo boliviano, que mostrou para a Bolívia, para a América do Sul, para a América Latina e para o mundo, através de uma vitória contundente, com mais de 52% dos votos, que em 2019 aconteceu um golpe na Bolívia. O povo retomou o poder através do voto. Mirem nesse exemplo, o povo brasileiro precisa acordar. Precisa acordar. É importante que o povo acorde. Olhe essa notícia para ver se acorda. Dilma denuncia que o pré-sal está sendo desnacionalizado por Bolsonaro e Guedes. A ex-presidenta Dilma Rousseff denunciou o governo Bolsonaro e de Paulo Guedes por tentar, por atentar contra a soberania do país, por conta da política de destruição da Petrobras, no seminário Reconstruir e Transformar o Brasil, realizado ontem na PCU Abramo, como eu falei. Só para terminar aqui, rapidamente. Tenho um pouquinho mais de paciência. Olha como é interessante. Segundo ela, o governo está cometendo um crime contra os interesses do país ao promover a desnacionalização do pré-sal. Dilma ainda denunciou que esse desmonte da economia nacional é promovida desde o golpe de 2016. A ex-presidenta também lembrou que durante o governo do PT, os recursos nacionais eram valorizados numa proposta política industrial. tínhamos uma proposta de política industrial que tinha um elemento fundamental, que era a cadeia de petróleo e gás, sobretudo porque o Brasil tinha descoberto durante o governo Lula as grandes reservas do pré-sal, lembrou a presidenta. E para fechar a fala dela e o vídeo, para ela, o pré-sal é fundamental para a projeção do Brasil e para o desenvolvimento econômico e social do nosso povo. A Petrobras está sendo desnacionalizada e esquartejada, falou a ex-presidenta Dilma Rousseff. O pré-sal, gente, como já falamos aqui em mais de um vídeo, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social do nosso povo e está sendo entregue aos capitalistas pelo governo Bolsonaro, liderado economicamente pelo Paulo Guedes. Acorda, Brasil! Escreva aqui o teu comentário, compartilhe conosco, vamos debater. Se gostar do vídeo, compartilhe e participe do projeto. Convidando pessoas para ajudar a gente a chegar à meta dos 100 mil inscritos e inscritas e tornando-se membro ou membra da TV Resistência Contemporânea. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigado.